Mesmo que em duas torres, o corpo subindo, As mulheres que exalvendam, E seu décimo ano vai dar, A desejo o poder da vida, o Senhor. A mentira cheia de mar e rincão, Seu desejão, você é lindo, Senhor. Este Brasil, o Paraná, neste chão, Nos quais conto de nossa missão, Encontrai-nos, irmãos, a caminho, O nome é externa e se envolve-lhar, Todos em paz, senhora, a glória e a glória, A Cristo no dia jenar, A Cristo no sede de mar e rincão, Seu desejão, você vindo, Senhor. Neste Brasil, o Paraná, neste chão, Busca a missão, de nossa missão. Mais uma luz da missão, Nos quais conto de nossa missão, Nos quais conto de nossa missão, Neste Brasil, o Paraná, nesta chão, Muitos anos é que se passaram Com o reino, com as amas, a terra e o hotel A mensagem de Cristo Jesus E de todos os amigos, o reino, o reino, o reino E de todos os pés e de maria Neste céu, neste fim do céu Neste fim, olha na parte de chão Com os caras mortos de falsa missão Começamos por assim, está entre de ar, esta montaça E de todos os pés A semente de sua mensagem de Cristo Jesus Amém. 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 Amém.